Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Por Onde Anda, no canal do Observatório da TV no YouTube. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós falamos todas as terças-feiras sobre aquele artista que nós vemos numa produção em reprise e nos questionamos o que é que ele está fazendo hoje em dia que não o temos visto. Isso vai muito do hábito de audiência de cada um de nós, como nós podemos verificar uma vez mais com a atriz que focalizamos no programa de hoje, Thaís Miller. Bom, antes de nós falarmos aqui sobre a atriz Thaís Miller, o que eu peço sempre a você eu vou pedir de novo, tá bom? Inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito ainda, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, os meus, do Cadu, da Kaká, do Cristiano e muito mais. Comente aqui, sugira temas para nós, que artista você quer saber por onde anda, por exemplo. Compartilhe com outras pessoas que gostam de TV assim como você e vamos lá. Thaís Miller tem atualmente 29 anos de idade e nós podemos vê-la na reprise da novela O Cravo e a Rosa, que ela fez no ano 2000, essa novela do Valsir Carrasco e do Mário Teixeira, na qual ela interpretou a Fátima, irmã por parte de pai da Catarina, a protagonista, que é a Adriana Esteves. O pai das duas é o Nicanor Batista, o banqueiro vivido pelo Luiz Mella, que vivia uma vida dupla. Fazia-se passar por um caixeiro viajante para justificar suas longas ausências da casa onde ele mantinha uma outra família com uma lavadeira muito bonita, humilde, a Joana, que era a Tássia Camargo, com quem ele tinha também um outro filho vivido pelo João Capelli. Pois bem, a Fátima, quando ela, enfim, tudo se esclarece, ela começa a conviver com a Catarina, com a outra irmã, a Bianca, que é a Leandra Leal, ela acaba sendo apelidada de ferinha, especialmente pelo Petrúquio, que é o Eduardo Moscovis, a essa altura já marido da Catarina, porque a Catarina era chamada de fera e a irmã parece-se muito com ela em temperamento, então a fera e a ferinha. Thaís Miller é filha dos atores Anderson Miller, o guarda Abel de Caminho das Índias, lembra-se dele, entre muitos outros trabalhos, e da Marcela Muniz, que fez O Salvador da Pátria, Os Ricos Também Choram, Dona Xepa, O Astro, Gênesis, entre muitos outros papéis. Inclusive, em Gênesis, a mesma personagem, a Maresca, foi interpretada em fases distintas, primeiro pela Thaís e depois pela Marcela, filha e mãe. A exemplo, por exemplo, da Chiquinha Gonzaga, a exemplo, por exemplo, é bom, né? A exemplo, por exemplo, da Chiquinha Gonzaga, primeiro Gabriela e depois Regina Duarte. Thaís Miller tem feito algumas novelas, alguns trabalhos na dramaturgia da Record TV, além de Gênesis, Os Dez Mandamentos e Topíssima, Lia, também foi outro desses trabalhos. E na TV Globo, depois de O Cravo e a Rosa, participou de O Quinto dos Infernos, de Cuba na Khan, de outros trabalhos também, não só em dramaturgia, mas tradicional assim. Só que fez algumas pausas na sua carreira para estudar e também para dedicar-se à atividade empresarial. Há alguns anos, quando ela não está nos estúdios, nos sets, ela cuida intensamente de uma grife que ela lançou no ramo de moda, de roupas, a Ladote. Quando eu me referi no início aqui do nosso vídeo aos hábitos de audiência de espectadores, é que muita gente vê muito mais novela, principalmente, na TV Globo, que é muito tradicional nesse setor, e às vezes não gosta da temática bíblica na Record TV, muito infantil no SBT, e às vezes tem atores trabalhando intensamente nessas emissoras, fazendo vários trabalhos nos últimos anos, mas tem um público que não sabe disso e fica se questionando por onde anda a Thaís Miller, por exemplo. Então, se é o seu caso, aqui tivemos a resposta. Ela tem atuado em produções da Record TV, Gênesis foi a mais recente, e quando não está trabalhando, dedica-se ao ramo da moda. Por onde anda, semana que vem, está de volta. Um abraço, obrigado. Tchau.